Tal como a grande manifestação dos professores no dia 19 cedeu a expectativas, parece-me, de qualquer pessoa, aquilo que aconteceu hoje ficou aquém do que se via mínimo, começando logo por aqui. Quando nós temos um governo que, através do Ministro da Educação, vai para uma reunião política com a FEMPROF e agora, com certeza, com as outras organizações, apresentando uma posição de chantagem sobre as organizações relativamente ao tempo de serviço, eu acho que está tudo dito. Chantagem tudo dito. Porque diz o governo que, se os sindicatos não aceitarem apagar 70% do tempo de serviço e, portanto, só aproveitar do tempo congelado, foram 9 anos, 4 meses e 2 dias, 2 anos, 9 meses e 18 dias, apagando mais de 70%, então, a partir de agora, essa proposta do governo desaparece e apaga o tempo todo. Portanto, ou seja, aquilo que nós estamos a dizer e que fique claro porque dissemos isso ao seu Ministro da Educação, foi que, em relação ao tempo de serviço, nós não estamos a exigir unificações. Nós não estamos a exigir que nos recuperem o tempo, embora fosse justo, que foi perdido pelos professores na transição entre carreiras em 2007 e 2009. Nós estamos a pedir que recuperem para os professores os 9 anos, 4 meses e 2 dias que os outros trabalhadores, de uma forma geral, da administração pública tiveram já recuperado através da atribuição de pontos e que os professores e alguns outros corpos da função pública, mas a minoria, tiveram apagado. E, portanto, o que nós dissemos ao governo foi que nós, o que estamos a falar é tempo que as pessoas trabalharam, que as pessoas cumpriram, cumpriram com os seus deveres profissionais, que as pessoas estiveram nas escolas o tempo todo e que agora lhes querem tirar. E não aceitamos que venham com a justificação de uma lógica, que não é lógica nenhuma, de que se o nosso módulo padrão de escalão de carreira é de 4 anos e nos outros casos são 10 anos, eles estão a aplicar uma proporção de 7 décimos do tempo recuperado, porque os 7 décimos do tempo recuperado aos professores deixa de fora 6 anos e 6 meses e os 7 décimos de tempo recuperado nas outras carreiras recupera o tempo todo. E, portanto, quando foi feito o congelamento, não se decidiu, os governos não decidiram, vamos congelar 7 décimos de tempo de serviço de um módulo padrão do escalão da carreira de cada trabalhador. Não se disse assim, disse vamos congelar 7 anos. Isso quer dizer que em alguns setores significou congelar 7 décimos ou significou congelar 70% e aos professores significou congelar 200%, porque foi mais de 2 escalões, que são 8 anos, 2 escalões e foram congelados 9. E, portanto, não se pode ter uma lógica que é congelar uma carreira de tempo, que são 9 anos, e depois descongelar, de acordo com uma lógica distinta, que são só uma porcentagem. Inaceitável. E inaceitável esta postura, que não é a postura do vamos continuar a negociar, é ou querem assim ou não têm nada. Porque, inclusivamente, é bom que fique claro que se no compromisso de novembro ficou inscrito que seria negociado a forma, o modo, o prazo e o tempo, também é verdade que no Orçamento do Estado de dezembro, aprovado no final de novembro, os deputados apenas aprovaram, e falamos dos deputados do Partido Socialista, PCP, Gordo Esquerda e Verdes, apenas aprovaram que o que seria negociado era o modo e o prazo, porque o tempo é o tempo. E a corroborar, a reforçar esta ideia de que o tempo era todo, os deputados dos mesmos partidos, não é oposição, outros, é dos mesmos partidos, portanto, o Partido e o Governo, aprovaram que uma recomendação ao Governo, que depois saiu sob a forma de resolução, de recuperar o tempo todo, ou seja, a questão do tempo nem podia estar aqui em discussão, e não é por acaso que o Governo não quer introduzir a questão do tempo na negociação, porque sabe que ele não é negociável, ele está estabelecido, e, portanto, aquilo que nós hoje tivemos é um recuo do Governo inadmissível, é uma ilegalidade, um incumprimento da Lei do Orçamento, um não acolhimento da recomendação da maioria que aprovou o Orçamento da Assembleia da República, e, portanto, o apagar o tempo todo. Para além do mais, e sabe-se também, nós tínhamos aqui as questões da apresentação, um aspecto extremamente importante, o embrecimento do corpo do centro, reconhecido por toda a gente, o Governo, até nos fóruns internacionais o reconhece, e hoje o que veio dizer que foi sobre isso é zero, não há propostas. E sobre os horários de trabalho, aquilo que aqui tivemos hoje foi a corroboração de que o projeto de espaço de organização do ano letivo que vem é aquele, embora nós aí sabemos, a negociação não ocorreu hoje, e, portanto, a negociação está prevista, no nosso caso, para dia 6. Aliás, no dia 6, eu quero dizer que as organizações sindicais que temos hoje todas, reuniões que o Sr. Ministro têm, reuniões amanhã e dia 6, aqui, por causa do espaço de organização do ano letivo, aí ainda temos alguma expectativa de podermos integrar alguns aspectos que têm a ver com o trabalho burocrático dos professores, têm a ver com a componente letiva, têm a ver com as reuniões, ainda o encontro até do que, em 3 de maio, o Sr. Estado João Costa, na altura, nos disse que iria ter em conta. E, portanto, esta é uma reunião que, por exemplo, no nosso caso, a primeira reunião é às 11h30, dia 6, e temos até às 10h da manhã, temos uma audição na Assembleia da República, os partidos que, por unanimidade, decidiram levar o Sr. Ministro da Educação a uma audição há dias, em que não aconteceu nada, decidiram também convocar a FEMPROF a uma audição que é dia 6h às 10h da manhã. Portanto, estaremos dia 6h às 10h da manhã na Assembleia, estaremos dia 6h às 11h30 aqui, não é a última reunião da negociação da organização do ano letivo, e não é a última porque ou o próprio Ministério convoca uma segunda ou nós podemos requerer a negociação suplementar, e se aquilo não chegar até onde nós queremos, iremos fazê-lo, até porque nesta reunião do dia 6, nas seguintes, a questão do tempo de serviço e da apresentação voltam a estar em cima da mesa, evidentemente, porque é com responsáveis políticos, é com a Sra. 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 para esta reunião. E, portanto, quis antecipá-la quando, no dia 19, percebeu a quantidade de pessoas que estavam na rua. Decidiu, no dia 23, na Assembleia da República, dizer já o que é que irias dizer hoje. E, como queria que tivéssemos a certeza de que era isto, ainda decidiu, no dia 28, o Ministério enviar-nos o projeto de espaço de organização do ano letivo para dizer que não vão para a reunião a pensar que há qualquer coisa porque não vai haver. E, como o Sr. Ministro achou, ou o Ministério da Educação achou que devia dizer-nos com antecipação o que iria acontecer hoje, nós também decidimos, todos os sindicatos, dizer com antecipação o que iríamos decidir hoje em função disso. E foi o que aconteceu. E, portanto, já não tínhamos aqui grande expectativa. Agora quero lhe dizer que, relativamente à questão dos horários e dessa parte do desgaste dos professores, ainda há aqui, digamos, uma janela de possibilidade de alteração de alguma coisa, uma vez que ainda vamos ter o processo social e que começa já amanhã para alguns sindicatos, relativamente ao trigo de serviço, foi uma desilusão completa aquilo que daqui hoje saiu, porque nós, a disponibilidade para podermos discutir o prazo existe. E, portanto, sobre isso não houve problema nenhum. Agora, a disponibilidade do Ministério foi zero e foi mesmo esta, quer dizer, ou querem isto ou não brincam. Mas isso não se faz. Essa proposta de, ou é isto ou não é nada, foi formalmente... Sim, sim. O Sr. Ministro da Educação disse, nós aproximámonos, foi assim, nós aproximámonos das propostas dos sindicatos, os sindicatos não cedem nada e, portanto, assim sendo, esta era uma proposta de aproximação, é retirada. Portanto, isto foi dito. Agora, é o seguinte, quer dizer, nós não é, não nos aproximou de nenhuma proposta, nós não temos nenhuma proposta. Nós não temos uma proposta de que o Governo deve contar o tempo que as pessoas trabalharam o tempo congelado. Nós temos uma exigência de que esse tempo seja contado. A nossa proposta inicial foi contagem integral do tempo de serviço. E contagem integral do tempo de serviço seria uma contagem de todo o tempo, fosse o congelado, fosse o perdido nas transgressores e mais, com incidência já em 2019. Contagem integral em 2019. Nós percebemos que a questão do 2019 estava posta em causa que nenhum partido na Assembleia da República o iria aprovar, tendo em conta o esforço financeiro que isso obrigaria, era quase um Orçamento de Estado da Educação, não é? Pronto, percebemos e, portanto, abrimos para o fazeamento, que, aliás, não é ideia, foi assim em 1990, quando era ministro o professor Roberto Carneiro, foi assim depois, quando era ministro o professor Massal Grilo, já no final da década de 90. Portanto, a questão do fazeamento para a recuperação é uma coisa normal, sempre aconteceu, não havia problema nenhum. Agora, e, portanto, aceitámos isso, era uma forma de recuperar tudo, era poder fazer com que não fosse tudo de uma vez. Ok, certo. E deixámos de cair, portanto, deixámos de cair e cair, não é isso, flexibilizámos a posição quanto ao momento de irmos buscar o tempo de serviço, recuperar, e flexibilizámos a posição relativamente ao tempo a recuperar. E que, em alguns casos, é muito. Nas perdas entre a transição de carreiras, há situações que são 5 anos que as pessoas perdem. E, portanto, nós flexibilizámos isso. Agora, dissemos uma coisa que já não é uma proposta, é uma posição de negociação. Que é assim, as pessoas trabalharam. Na generalidade da função pública, o tempo foi contado. Epá, os professores não são filhos de um Deus menor. E, portanto, o tempo que as pessoas trabalharam e que foi contado para a maioria da função pública, tem que contar para os professores. Por parte da FEMPROF, também, a questão que se coloca, ou não se coloca, a questão de ser menos de 9 anos, 4 meses e 2 dias. Pois é, pela razão que lhe disse, quer dizer, deveriam ser 14. Deveriam ser 14. Agora, o tempo é que nós não podemos ser discriminados. Porquê discriminar os professores? Conta-se para os outros, mas para os professores são muitos, discrimina-se e não se conta. Não é possível. 9 anos, 4 meses e 2 dias são anos, vou dizer, em meses que é mais fácil das pessoas perceberem. As pessoas trabalharam, cumpriram, e, portanto, estiveram nas escolas, zelosamente, cumprindo os seus deveres funcionais, durante 112 meses. 112 meses. O Governo quer apagar dos 112 meses 78 meses. E só recuperar 34. Ou seja, há 78 meses, que são precisamente 6 anos e meio, 6 anos e 6 meses, 6 anos e meio de trabalho das pessoas, que o Governo quer passar uma esponja por cima. E que se os sindicatos não aceitarem passar essa esponja por cima, o Governo passa a esponja por cima do tempo todo. Isto chama-se chantagem.